Gente, começando mais um vídeo de Banjo, Kazooie e Blitz and Balls Baixa o volume aqui Ha ha ha! Ha ha ha! Um incrível! Maravilha! Jovem! É incrível... ...e ele... 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 O que é isso? Ah, agora sim! Ah! Ah, agora sim! Ah! 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 Gente, obrigado por assistir Até o próximo vídeo